Bom, esse é o mapa aí da Europa na Alta Idade Média, e na França, cinco vezes por ano, você tinha as famosas feiras de champanhe, eram grandes feiras comerciais, as pessoas então iam para as feiras para comprar e vender tudo o que você pode imaginar, e ilustrava bem como funcionava, como o mundo era globalizado nessa época, a gente fala de globalização hoje, não tinha fronteiras, não tinha os estados-nação, e o pessoal ia para lá, era extremamente integrada a Europa, comercialmente, obviamente as distâncias eram como se fossem muito maiores do que hoje a gente percebe as distâncias, mas era extremamente integrada, valia a lex mercatória, era uma lei privada nas feiras de champanhe, sem impostos, então isso é uma coisa para a gente hoje inconcebível, tem impostos em todos os países, em todo tipo de transação, para todo tipo de atividade, mas não existia impostos na feira de champanhe, a própria justiça nas feiras de champanhe era feita por cortes privados, ou pelas próprias cortes dos próprios comerciantes, privados, portanto, e você tinha os italianos que já eram desde essa época, os experts em concessão de crédito, que também iam e faziam os serviços de crédito. Também, nessa época, você tinha a liga ansiática dos países nórdicos, eram ligas, toda essa área que você está vendo aqui, era a área onde atuava, a liga ansiática atuava através, ao largo de vários países, e ela tinha sua regra própria, era uma aliança de comerciantes para o livre comércio também. E eles tinham seu próprio exército, tinham a própria justiça também, e negociavam com cada um dos reinos, ou estados, eram reinos na época, a isenção de barreiras comerciais de imposto, independentemente dos países onde esse pessoal estava. Então, de novo, essa é a primeira aula que eu vou ensinar, mas é uma liga que teve bastante sucesso e que também mostrava a Europa integrada. Nessa época, muito antes da Renascença, houve uma mudança na concepção do mundo, saindo agora do comércio. A ciência começou a protesterar através, mesmo pelos aves, os moldes que foram para a Europa também, na arquitetura, na Notre-Dame e Paris, dessa época. O relógio mecânico foi criado nessa época. A utilização da força dos ventos e da água para os processos produtivos, então essa é uma invenção da alta idade média. A bússola, navegação, isso aqui é um alto-forno, pouca gente sabe, mas é um alto-forno, é uma ilustração do alto-forno na Alemanha, nessa época. Então, para fazer aço. A gente sabe que já tinha esse tipo de tecnologia. E esse também foi um grande avanço, que foi o livro do Fibonacci, hoje a gente ouve o Fibonacci para investimentos no mercado financeiro. Hoje vocês vão ouvir a ideia do Fibonacci, matemática, que traduziu o livro árabe, introduzindo os números arábicos na Europa. Não sei se vocês já tentaram imaginar como vai fazer conta com algoritmos humanos. Fazer 11 mais 12 é fácil, mas experimenta fazer 55 mais 68. Você não vai conseguir fazer a conta com os números humanos. E, obviamente, isso dividia o progresso da matemática e, portanto, de várias atividades, até a contabilidade. Então, esse também foi um grande avanço para a ciência, para o progresso da sociedade da era. E, principalmente, as grandes universidades medievais, que também foram criadas nesse período. Então, teve Paris, Modern, Cambridge, Oxford, Salamanca, Coimbra, Padre e algumas outras, foram criadas nessa época. Então, essa é a alta idade média. E, para falar sobre a nossa área de interesse, a gente tem que começar essa análise através desse grande intelectual, maior da alta idade média, que é o Tomás de Aquino, da Universidade de Paris, maior intelectual. E ele, o que o Tomás de Aquino fez? O Tomás fez um sistema filosófico, se baseando grandemente em Aristóteles, tentando integrar o direito natural, não sei quantos de vocês conhecem, quantos de vocês conhecem o direito natural? Direito natural, ele, complexo, eu não sou advogado, temos um advogado para me auxiliar, também conhecido como juiz de naturalismo. Tomás de Aquino foi um dos que desenvolveram o conceito, isso vem desde lá de trás, dos romanos principalmente, que diz que existe uma natureza humana e essa natureza humana tem que ser respeitada e você pode deduzir os direitos que cada ser humano tem, se baseando nessa natureza que é imutável. Então, o Tomás de Aquino tentou integrar essa filosofia do direito natural com a ideologia cristã, com a ciência. É um grande projeto. Eu acho que hoje existe uma visão diferente, se isso é possível ou não, mas foi um enorme avanço na ciência como um todo, não só econômica, mas como um todo. O famoso livro dele, A Suma Teológica. Então, algumas ideias de Aquino, é que dá para entender um pouco melhor também do direito natural. Para ele, não existe diferença entre matérias de fato e matérias de moral. Deus ordenou as leis naturais que regem ambas. Um ato é imoral, pois não é natural, pois é não natural. E as ações das autoridades são ilegítimas e não merecem apoio dos cidadãos, sempre que forem contrárias a lei natural. Eles diziam que as leis da moral têm o mesmo status que as leis da física, que são absolutas, e é responsabilidade das autoridades da igreja determinadas. Então, a autoridade da igreja no assunto da moral e política é de interno. Eu não concordo com essa visão do que mais é de Aquino, mas, sem dúvida, isso aqui foi um enorme avanço para ela. E você vê que é algo a se pensar. Provavelmente, vários de vocês vão falar, isso faz bastante sentido. Muito recentemente que eu passei a não concordar com várias dessas coisas que estão aqui, num caso discutido, mas, sem dúvida, é um avanço. Em 1839, o Papa Leão XIII declarou que o trabalho de Aquino é a doutrina correta da igreja católica. Então, a gente vê, por exemplo, a gente consegue compreender a origem de, por exemplo, a igreja ser contra a camisinha. Porque, se você acredita nisso que ele está falando, que é não natural, Deus é contra, que não é natural, você passa, pelo menos, a entender de onde vem o negócio da camisinha ser considerada pela igreja como algo que não deve ser utilizado. Obviamente, a maioria aqui não vai concordar, imagino, mas sabemos de onde veio. Indo para a economia, o que o Tomás já que falou? Falando sobre o preço, que é o nosso tema aqui. O determinante do preço é a necessidade do consumidor, por sua vez, enfrentido em sua demanda. A gente já, porra, hoje a gente já ouviu falar, oferta e demanda, ter que ver os dois lados, o Guilherme deu uma aula ontem, eu vi aqui usando o diagrama de Marshall e tal, a gente já sabe isso, mas para ele, eles estavam tentando entender. Então, o que é isso? Necessidade do consumidor, ele chamou a atenção. E essa necessidade reflete na demanda para um determinado produtor. O que ele falou? O preço justo é sempre o preço do mercado. Essa era a posição do Tomás já que é. Ele só não estendeu isso para o preço do dinheiro, para a usura. Ele considerava como todos os escolásticos, os músicos tardios, que a gente vai falar também, a usura como um pecado. Não se pode cobrar juros. Juros são pecado. São imorais. Mas essa é uma exceção na filosofia de Aquino. Para todos os outros preços, fora a usura, ele nem chegava provavelmente juros como um preço. Para todos os outros preços, ele dizia o preço justo é o preço do mercado. Compras e vendas existem para o muito benefício das partes, pois um precisa o que pertence ao outro. Faz todo sentido. Um pequeno parêntese, para a gente entender grandes pensamentos de grandes pensadores ao longo do tempo, um problema aqui que Cícero, lá atrás, antes de Cristo, formulou. Ele propôs o seguinte problema. Um comerciante está levando grãos para um lugar que está afetado por seco. E ele sabe que tem outros comerciantes chegando depois dele. quando ele chega nesse lugar da seco, ele tem o dever de anunciar para os compradores de grão que vêm outros e, portanto, ele vai sofrer uma queda no preço dele. Provavelmente, o outro pessoal vai falar, então, eu vou esperar os outros chegarem para o preço baixar. Ou ele não é obrigado a dizer que vêm outros. Uma questão interessante moral. Uma questão moral interessante. Você deve dizer, você é obrigado a dizer moralmente ou não que vêm outros. e Cícero disse que sim. Cícero disse que sim. Você é obrigado. Você tem o dever moral de avisar que vêm outros. Mas Tomás de Aquino discorda. Ele argumentou o quê? Que a chegada dos outros é um evento futuro. E, portanto, vem certo. Pode acontecer uma porção de coisas. Pode os caras desistir. Os caras podem morrer no meio caminho. Pode apodrecer comigo. Pode acontecer uma porção de coisas que torna esse evento, que caracteriza esse evento como incerto. E ele diz, então, que a justiça, a interpretação dele sobre o que é justiça, moralidade, não precisa informar. Você vê como grandes caras podem ter pensamentos cheios. Não? 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 Obrigado.